Quem precisa de internação por causa da Covid-19 acaba tendo que enfrentar essa doença em isolamento completo. Para aliviar a dor de estar longe de quem se ama, uma família de Nova Prata na Serra inovou. A Shirley Paravise vai voltar agora para nos contar essa história, que é uma história bem inusitada, né Shirley? É muito legal, viu Cris, essa história, por isso a gente fez questão de contar. Então, como você disse, é isso, muitos pacientes acabam ficando meses isolados, longe dos familiares. Só que tem uma hora que a saudade aperta, né? O Roger Rufato vai contar para a gente o que essa família fez para encurtar um pouquinho essa distância. O Fernando tem uma pequena fábrica de móveis em Nova Prata na Serra e costuma fazer as entregas nesta Kombi 2003. Mas desde que a sogra dele teve que ser internada no Hospital da Cidade por causa do coronavírus, a Kombi recebeu uma outra utilidade. Como as visitas estão suspensas no hospital, a família acha que assim, em cima dela, fica mais confortável ver e falar com a dona Terezinha. Tem muita gente que tem vergonha de fazer uma coisa diferente. Eu já não tenho. Na verdade, tem que ser uma coisa que fique boa para a gente, né? E que faz muito bem para quem está lá em cima, do outro lado da janela. Uma demonstração de afeto por parte da família muito importante. Mostra para eles o quanto eles são importantes, o quanto eles são amados, né? E principalmente mostra que a família pode não estar presente ali fisicamente. Mas do ponto de vista amoroso e espiritual, eles estão juntos e estão torcendo pela pronta recuperação. Quem não tem uma Kombi como o Fernando pode demonstrar esse carinho com um telefonema, uma videochamada ou uma carta, por exemplo. E não precisa ser necessariamente para alguém da família que esteja internado. É que tem muita gente, mesmo que desconhecida, que precisa desse apoio. Eu conversei com um rapaz pela janela também que fazia 11 dias que ele estava isolado sem ver ninguém. Sem ver filhos, sem ver a esposa, sem ver os pais que moram em Cotiporã. Também estive com vários dias lá isolados sem ver ninguém, a não ser os enfermeiros, entendeu? E quem recebe esse carinho, como a sogra do Fernando, de 69 anos, agradece. Achei muito bonito a presença dele, né? Eu ia morrer. Ficou feliz? Hum, muito. Aí, segundo a família, a dona Terezinha está bem. Hoje ela deve fazer novos exames e a expectativa é de que tenha alta na próxima segunda-feira. Cris, não tenho dúvida de que esse carinho aí fez toda a diferença na recuperação da dona Terezinha. Um bom fim de semana para todo mundo. Obrigada, Shirley. Realmente, né? Que história bacana. Adorei o que fez essa família, né? Aliás...